Esse é o MC Tiozinho MC Tiozinho Gugu, posso fazer uma rima pra você? Posso mesmo? Pode Tá verde e amarelo e tá azul Quem manda no Brasil é o programa do Gugu Tá verde e amarelo e azul Quem manda no país é o programa do Gugu 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 Obrigado, viu? Obrigado, sucesso